Bem, a gente já conhece agora você um pouquinho, então eu queria saber, já indo para a questão central, de que se trata a filosofia da matemática? Porque para muita gente, filosofia e matemática não tem nada a ver, nada a ver uma coisa com a outra, mas o que é a filosofia da matemática, no fim das contas? Não, olha, matemática é uma, digamos, um empreendimento intelectual tradicional, vem dos gregos, de Pitágoras, Aristóteles, Platão, etc. Quer dizer, a matemática foi sempre uma preocupação central, inclusive foram os gregos que formularam o método axiomático, Aristóteles formulou a lógica, axiomatizaram a geometria, até agora a axiomatização da geometria é um modelo de axiomatização, era um modelo até o final do século XIX, né? Então, digamos, há uma tradição muito forte de interesse na matemática por parte dos filósofos, né? E isso continuou através do século, se você pega todos os grandes filósofos na história do mundo ocidental, né? Todos eles se interessaram por questões de matemática. Inclusive, alguns deles eram matemática, como o Descartes, por exemplo, né? Ou o próprio Leibniz, mas você tem, digamos, Kant, enfim, praticamente todos os filósofos, grandes filósofos do mundo ocidental, né? Se interessaram por pensar a matemática, né? E a matemática é uma coisa muito interessante, porque é uma, digamos, é uma teoria, se você quiser, ou um estudo de entes que não são muito claramente se são, digamos, mentais, se são objetivos, etc., né? E, enfim, houve muitos debates sobre isso, né? Durante a história da filosofia. Inclusive, a, digamos, a fundamentação da matemática, né? Se deu especialmente a partir do século XIX, por uma série de questões que surgiram em relação ao cálculo, análise, os infinitésimos, etc., viu? Uma série de preocupações. E aí começou, no século XIX, uma turma de matemáticos excelentes, matemáticos filósofos, digamos, né? Dereck, Frege, enfim, uma série de gente aí, muito importante, que começaram a trabalhar na fundamentação da matemática. De fato, a parte recente de filosofia, que se você quiser chamar filosofia da matemática, se deu mais na questão da fundamentação da matemática, e não tanto na filosofia. A filosofia veio um pouco depois, né? Uma das questões, inclusive, que já foi levantada desde a antiguidade, era a questão do infinito. Isso, os números, por exemplo, os números naturais, você tem uma série infinita de números, né? Como é que deve ser pensado? Ou os pontos de uma linha, por exemplo, né? Você tem umas coisas infinitas. Como é que esse infinito deve ser pensado? Deve ser pensado como uma qualidade, deve ser pensado como uma potencialidade, né? Aristóteles, por exemplo, defendia que o infinito era uma coisa potencial, não era uma coisa atual, acabada, né? Dada. E por muitos séculos, grande parte dos filósofos e matemáticos pensaram assim, pensaram o infinito como algo potencial. Foi só no século XIX, juntamente com todo esse movimento de fundamentação da matemática, que surgiu uma teoria muito interessante do infinito, que foi a teoria de Kant, né? No final do século XIX. Então, a época moderna, digamos, da fundamentação da matemática, a filosofia, começa no século XIX. Ok. Então, vocês podem deixar questões aí no chat, se vocês quiserem, né? E para todas essas dezenas de pessoas que chegaram aí agora nos últimos dois minutos, sentirem-me no canal, deem uma curtida nesse vídeo. Vocês vão aprender muito com esse vídeo hoje, né? Mas, bem, indo ainda para as minhas questões, antes de ir para as questões do chat, eu queria perguntar, então, o que que diferencia o matemático do filósofo da matemática, né? O que que o filósofo da matemática está tentando responder que o matemático não está tentando, né? Qual é a diferença entre as duas áreas para ter essa divisão, né? Bom, quer dizer, o problema que surgiu, como eu falei, no século XIX, foi um problema de fundamentação da matemática, né? Se via que as coisas não estavam muito bem formuladas, não estavam muito bem entendidas, né? O problema da análise, inclusive a própria natureza dos números reais, dos números irracionais, o que que era um número irracional, como pensar a continuidade, enfim, havia muita intuição geométrica envolvida nisso, mas não havia uma fundamentação muito bem feita, né? E isso foi a grande motivação do pessoal no século XIX. E esse pessoal eram matemáticos, não eram filósofos. Lógico, havia filósofos também pensando questões filosóficas sobre a matemática, mas a fundamentação foi feita pelos matemáticos. E isso continuou todo o século XIX, no começo do século XX, toda a discussão foi uma discussão principalmente entre matemáticos. Lógico, os matemáticos europeus do século XIX, século XX, tinham uma formação filosófica, né? Então não era gente ignorante de filosofia, era gente que tinha lido os vários filósofos, né? Agora, a partir da meados do século XX, é que surge realmente a área de filosofia da matemática. Não havia tal coisa como filosofia da matemática. O Russell tem um livro chamado Filosofia Matemática, não Filosofia da Matemática, né? Mas não havia tal coisa como filosofia da matemática. De fato, não havia filosofia de nada. Havia filosofia, né? Havia filosofia, filosofia que tinha problemas epistemológicos, problemas ontológicos, problemas de todo tipo. Mas essa coisa da filosofia de, é uma coisa que surgiu, eu diria, depois da Segunda Guerra Mundial. Agora você tem filosofia de qualquer coisa. Filosofia do esporte, filosofia da matemática, filosofia das mesas. Enfim, você pode ter uma filosofia de qualquer empreendimento que você quiser, né? Então você tem filosofia da história, filosofia da matemática, filosofia da mente, filosofia da linguagem, filosofia disto, filosofia daquilo. O que que fazem os filósofos da matemática? Bom, eles pensam problemas da matemática, né? Em termos filosóficos. Agora, tipicamente, os filósofos da matemática, eles estão pensando esses problemas em termos epistemológicos, em termos ontológicos. Qual é a natureza dos objetos da matemática? Como é que nós conhecemos as coisas na matemática? Qual é a natureza do nosso conhecimento? É um conhecimento a priori? É um conhecimento a posteriori? Enfim, tem toda uma série de questões aí que derivam de certas categorizações, né? Que foram feitas. Então, mas essa filosofia da matemática é uma coisa relativamente recente, né? Você sempre teve filosofia da matemática, os filósofos pensando matemática, mas, em realidade, as filosofias de é uma coisa que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Ok. Então, graças a Deus, né? Tem essas subdivisões aí, senão eu não conseguia fazer esse monte de entrevista, né? Que cada uma é sobre uma subdivisão diferente. Mas, enfim, em geral, quando eu faço essas entrevistas, né? Eu pergunto, sei lá, ah, qual é a diferença entre a física e a filosofia da física? Em geral, essas perguntas diárias e tal, o pessoal responde, tipo, Ah, o filósofo da física, em geral, ele não faz experimentos, né? O filósofo da química, da história, sei lá, ele não faz experimentos. Ele não tem essa pegada mais experimental ou de procurar uma base evidencial empírica, enfim. Mas, no caso da matemática, é mais complicado, né? Porque a matemática também não tem também essa pegada experimental, né? Em geral, ela é feita a priori e os filósofos também têm essa tendência de fazer as coisas a priori. Mas, qual a diferença, então, entre os métodos, né? Se tem essa diferença entre os métodos dos matemáticos e dos filósofos, né? Ou a diferença está só no objeto de estudo mesmo? Não. Houve, realmente, hoje em dia, os matemáticos tendem a fazer matemática. Os matemáticos que se ocupam de temas de fundamentação da matemática, etc., em geral, fazem coisas bastante formais, bastante complexas teorias de vários tipos. Por exemplo, sistemas de análise predicativo, sistemas de análise disto, né? Então, agora, os matemáticos tendem a fazer matemática. E os filósofos que estão fazendo filosofia da matemática é gente que tem um interesse na matemática, não são necessariamente matemáticos, mas muitos deles têm conhecimento bastante da matemática, né? E eles estão interessados em questões tradicionais filosóficas, né? Qual é a natureza do conhecimento da matemática? Qual é a natureza dos objetos matemáticos? Então, você fica, você vai ter essas divisões. Você tem os, digamos, os platonistas, se você quiser, que acham que você tem um objeto, uma coisa objetiva, que são os entes matemáticos e que nós conhecemos, ou que nós passamos a conhecer e teorizamos sobre eles, né? E aí surge a questão, bom, qual é a natureza desses entes e como é que nós podemos aprendê-los ou conhecê-los, etc. Você tem filósofos construtivistas que acham que a matemática é um certo tipo de construção, alguns acham que é uma construção mental, outros acham que é uma construção linguística, enfim, você tem vários tipos de construtivismo, né? Você tem vários tipos de, inclusive você tem os negacionistas, digamos, né? Que acham que, em realidade, não há objetos matemáticos, não há coisas matemáticas, né? Você tem uma teoria, mas não há um objeto matemático, não há números, né? Tem vários livros chamados Mathematics Without Numbers, né? Ou Mathematics Without Subjecting, e desse tipo, né? Então, você tem aí, né? E aí, por exemplo, se você é um nominalista, por exemplo, né? Como o caso de alguns filósofos, como Goodman, Quine, etc., né? Ou tem tendências nominalistas, você não vai aceitar a existência de objetos matemáticos independente do nosso, da nossa criação, da nossa formulação, né? Lógico, o Quine tem um princípio, digamos, uma ideia de que a matemática é necessária para a ciência, e, portanto, nós não podemos descartá-la, portanto, temos que reconhecer que existem os entes matemáticos, mas nós não temos nenhum entrosamento com esses entes matemáticos, né? Nós temos uma teoria, mas não temos conhecimento específico dos entes matemáticos, né? Então, você tem vários tipos de teorias, inclusive várias dessas teorias surgem... Bom, algumas surgiram historicamente, mas muitas delas surgem no início do século XX, né? Você tem três, as três, bom, que surgem no século XIX e século XX. Você tem o logicismo, que surge com Frege, Dedeck e vários, né? Que a ideia é que a matemática é derivada da lógica, né? E, em geral, esses logicistas, eles pensam nos objetos matemáticos como sendo uma coisa objetiva, existente, independentemente do nosso conhecimento. Você tem vários tipos de construtivistas, inclusive uma escola muito importante, que é o intuicionismo, originada por Brauer, um matemático holandês, no começo do século XX, né? Onde a matemática é uma construção mental, né? Então, eu construo as coisas na matemática. A matemática não é uma coisa que existe, independentemente da minha atividade cognitiva, digamos, né? E o intuicionismo continua, até hoje, muito importante. E há outras versões do construtivismo, né? E há versões também que não são construtivistas, mas são, por exemplo, a matemática pensada como simbólico, como algo puramente simbólico, né? Você tem todo tipo de visão. Olá! Se você gostou desse vídeo, você pode ajudar financeiramente em padrim.com.br doando a partir de R$ 1,00 por mês. Se quiser fazer uma doação única, também pode usar a chave PIX, que está aqui na descrição. Todo o valor é reinvestido no canal. Se não puder, tudo bem. Já ajuda muito dar uma curtida nesse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal Filosofia Acadêmica.